ALEBAN! 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 Orebe! ALEBAN! 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 HE CAUSE! ALEBAN! Seis que se me amas Ingrata Nunca me des que se quiera Hacerte daño Só falta que eu quiera lastimarte Y buquearte Ingrata Nunca me has tido o que a conal Recuerdas de seus dias Nas noites ásculas Que ficam as peras do momento Não me digas que me quieres Não me digas que Eu não te creio nada Por isso